Estou gravando? Bom, lixo zero. Eu estava com o Rodrigo Sabatini, que é presidente do Instituto Lixo Zero, e para falar de lixo, quando eu comecei a praticar o Motainai, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi separar o meu lixo, o reciclável do não reciclável. Então, comecei a separar e aí eu já vi que tinha muito lixo que ia para reciclagem e eu comecei, depois disso, aí tive a primeira separação. Depois disso, eu comecei com o contato com a Visa Fértil, aí eu comecei a pensar no lixo orgânico. E aí eu comecei a separar meu lixo orgânico do não orgânico. E comecei a fazer compostagem, então a separar aquele lixo orgânico e transformar em compostagem com minhocas e tudo mais. 50% do meu lixo diminuiu. 50%. Ah, como é que você ficou sabendo? Pela quantidade de lixo, pelo saco de lixo que eu colocava. Eu vi que diminuiu em 50%. Então, realmente, quando a gente começa a pensar em gerenciamento dos nossos resíduos, em casa, aí a gente olha também para a organização, para a empresa, como é. E passar por esse processo primeiro na sua casa, eu acho que é muito importante para a gente ver como é a mudança de hábito na família, como é o planejamento, como é a ação, o que dá certo, o que não dá certo. E depois, com o tempo, a prefeitura começou a passar e pegar o lixo reciclável, que no começo eu tinha que levar num ponto de coleta seletiva. E aí depois, agora já passa na porta da minha casa. E no caso do orgânico, foi lindo, né? Porque aí há uns dois anos eu comecei a separar o lixo orgânico, eu comecei a composteira em casa e aí essa composteira gerando adubo, eu comecei a levar na horta do meu pai, que aí nessa época meu pai começa a ter uma horta, e aí eu comecei a levar para a horta. E hoje, o meu pai plantou algumas coisas lá e, dentre elas, tem dois pés de amoras. Três anos ele plantou. E hoje esses pés de amoras estão carregados de amora. E é tanta amora, é tanta amora que tem que colher todos os dias. E agora eu estou fazendo, é tanta amora que a gente faz geleia de amora e presenteia os amigos com geleia de amora. Então, acho que o negócio que começa com gerenciamento de resíduos, iniciativas como separar o lixo orgânico e começar a gerar uma composteira e depois dali para ajudar uma horta e aí ver as plantas crescerem e se transformando em alguma coisa e voltando para as pessoas em formato de geleia de amora orgânica, eu acho que isso é muito bonito, né? E se a gente consegue fazer isso na nossa casa, a gente consegue fazer isso numa escola, a gente consegue fazer isso numa empresa, a gente consegue fazer isso numa cidade, a gente consegue fazer isso num país. Primeiro a lição de casa e ver que dá certo. É assim que a gente engaja as pessoas. É muito difícil você falar para os outros fazerem se você ainda não experimentou, mas é muito fácil você contagiar outra pessoa contando a sua experiência. E eu queria compartilhar com vocês essa experiência. É isso aí.